Colégio Irmogênico Gamaliel O futuro do Brasil em boas mãos Gente, bom dia! Vamos iniciar a nossa aula? Com um bom dia bem gostoso, vamos lá! Bom dia, hoje eu estou tão feliz Bom dia, bom dia, bom dia Meu coração é feliz Bom dia, bom dia, bom dia Vamos sorrir e cantar A natureza é tão bela Que nos ensina a amar A natureza é tão bela Que nos ensina a amar Bom dia, bom dia meus amores Bom dia, seja bem-vindo a nossa aula Seja bem-vindo a mais um videoaula com a Tia Neidinha Um grande beijo e vamos dar início a nossa aula Nós estamos mais uma vez para a nossa aula gostosa Com muitas novidades Com uma historinha ótima de uma pessoa que a gente ama Então nós vamos dizer aquele bom dia bem gostoso Vamos lá, bom dia, bom dia Eu quero mandar um beijo para toda a minha turminha Um grande beijo no coração de vocês Hoje nós estamos estudando a letrinha X Hoje nós estamos estudando a letrinha X E nós temos um textozinho lindo Bem interessante para falarmos hoje Que é sobre a vovó Sobre o chale da vovó Nós vamos saber o que aconteceu com o chale da vovó Nós vamos ver quem foi que pegou o chale da vovó Quem mexeu na caixa da vovó Nós vamos descobrir tudo isso Se a vovó ficou feliz Se a vovó ficou zangada Vamos lá ver a nossa família do X Vamos lá Letrinha X Vamos lá Xá Xé XI Deixa tu te apaga XI Xó XU Essa é a família do X Esse é o X mais Vamos no minuto Vamos lá Vamos lá Xá Xé XI Xó XU X maiúsculo X maiúsculo Xá Xé X Xó X maiúsculo X maiúsculo Essa é a nossa família silabica A família do X Que nós vamos estudar essa semana E vamos lá para uma tarefinha Para uma atividade Para nós vermos Como Onde está a palavrinha Da A escrita Da Figura Que está aqui Tá certo? Vamos lá Vamos desenhar primeiro Uma Nós temos aqui Algumas figuras Que nós iremos Escrever as palavras E depois nós iremos Circular o nome do desenho Tá certo? Nós vamos realizar Essa atividadezinha Vamos lá Primeiro nome é Ameixa Ameixa Segundo Puxou Caixa Baixa Lixa Lixa Feche Paixão Feche Feche Baixa Baixa Abacaxi Ameixa Bexiga Ótimo Nós iremos agora Circular o nome da figura Aqui é uma caixa Uma caixa Eu acho que essa caixa É a caixa da vovó Caixa Peixe Abacaxi Iremos agora ler Ameixa Lembra do M Que nós estudamos M de macaco Ameixa Não é o nome caixa Puxou Olha o P De pipoca Puxou Não é o nome Que estamos procurando O nome caixa Vamos ler esse Caixa É este nome Caixa Vamos ler esse Baixa Isso Já encontramos o nome caixa Agora vamos encontrar o nome Peixe Lixa Feixe Olha o F F De farofa De fofota Paixão Não é o nome Que estamos procurando Peixe Olha o nome Peixe Pronto Peixe Encontramos o nome Da figura Aqui nós temos A figura De um abacaxi Baixa Abacaxi Está aqui Abacaxi Ameixa Vestida Pronto Nós encontramos Nós encontramos E circulamos O nome da figura Vamos mais uma vez Ameixa Puxou Caixa Que é o nome da figura E baixa Lixa 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 Vamos procurar o nome Peixe Lixa Feixe Paixão Peixe Encontramos o nome da figura Abacaxi Abacaxi Baixa Abacaxi Abacaxi Ameixa Peixe Gá Encontramos os nomes das figuras E circulamos Nós agora iremos Ver no quadro E escrever o nome Delas Nós lemos Pois agora nós iremos Escrever o nome das figuras Tudo bem? Vamos lá Vamos lá Escrever o nome Caixa 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 Nós usamos a letrinha C E a família do C E a família do X Para escrever o nome Caixa Nós pegamos a família do C A modal I E a família do X As duas modalas A I Formamos a família do C Precisamos do I E a família do X O X com A Como ficou? Caixa Agora a família O nome Peixe Vamos lá Lembrando de qual é a letrinha Peixe Começa com a letrinha P De papai De pipoca Vamos lá Peixe Olha só A família do P Precisamos do I E o X Como é a família do X Vamos lá Peixe Agora Abacaxi Vamos lá Abacaxi Usamos a vogal A Sozinha A família do B A família do C E a família do X Vamos lá Abacaxi Vamos ver quantas sílabas tem Quantas sílabas tem Essas palavras Vamos lá Cai Chá Temos quantas? Duas sílabas Peixe Temos duas sílabas Temos duas sílabas Abacaxi Vamos lá Abacaxi Nós temos aqui quantas sílabas Uma, duas, três, quatro As sílabas que formam as palavras Nós pegamos as sílabas A família citática Aqui nós usamos a do C e a do X Do P e a do X Aqui nós usamos a do B, a do C e a do X Então aqui nós temos as palavras A figura caixa A palavra caixa Aliás, a quantidade de sílabas Nós temos duas Peixe Nós temos duas sílabas Abacaxi Nós temos quatro sílabas Tudo ok até aqui? Qualquer dúvida Para o vídeo Conversa com a mamãe Ou manda no WhatsApp Alguma perguntinha Que a titia responde Tá certo? Agora nós iremos Fazer uma frase Formar uma frase Tá certo? Vamos lá Vou apagar Pronto Vamos lá Vamos ler Eu quero que vocês lêem Tudo ok? Vamos ler Leia A Xuxa tomou charope Vamos ver De que foi o charope Que a Xuxa tomou Vamos lá Ótimo Vamos ver A Xuxa tomou charope de abacaxi Charope de abacaxi Ela tomou Charope faz bem para a saúde Então quando a mamãe Colocar um charope para você tomar Toma Faz bem para a saúde Tá certo? Agora nós iremos ver Agora nós iremos ver Um textozinho O nosso texto Já te te apaga O nosso texto O charope de abacaxi Está falando Está falando De quem? Do charope Da vovó Olha aqui a vovó A vovó está com o que na mão? Com uma caixa E vamos ver E vamos ver o que aconteceu Com essa caixa O que aconteceu Com o charope Eu acho que está falando aqui Do charope da vovó Charope é um pano Que a vovó Geralmente coloca aqui Sobre os ombros Tá certo? Fica muito bonito Fica muito charmosa A vovó Vamos escrever o texto Pronto Esse é o nosso texto O título do nosso texto É Charope Charope Vamos ver o que aconteceu Vamos lá O charope da vovó É de luxo Vovó deixou o charope Na caixa Chachá mexeu na caixa Vovó falou Puxa Cadê o meu charope Gente nós temos um texto Crianças Nós temos um texto Que está falando sobre O charope da vovó Agora nós iremos Trabalhar um pouquinho Esse texto O charope é de quem? É da vovó Qual é o título do nosso texto? Charope Como eu já disse Para vocês Que charope é um pão Que a vovó Coloca sobre os ombros E fica muito charmoso Então o charope Da vovó Nós estamos falando Desse charope Que é da vovó Ele é o que? O texto diz Que o charope É de luxo Que é um charope De luxo Muito bonito Não é? Não é? Vovó deixou o charope Aonde? Quem lembra? Vovó deixou o charope Na caixa Vovó guardou o charope dela Dentro da caixa Bem organizado Mas veio um animalzinho E mexeu Na caixa da vovó Que depois nós vamos descobrir Qual é esse animal Que nós estamos Que o texto está falando Então olha o nome dele Nós já descobrimos Como é o nome Deste animalzinho O nome dele é Chacha O que ele Chacha fez? Ele mexeu Gente Ele mexeu Na caixa Da vovó Será que a vovó gostou? Eu acho que ela não gostou Porque ele mexeu Na caixa dela Olha o que a vovó falou Puxa Cadê meu charope? Então a vovó Então a vovó não gostou Porque ela organizou O material dela E veio Quem foi que veio? Chacha Será se um chacha É um pincãozinho? Ou um coelhinho? Talvez um peixinho Um pintinho Uma galinha Vamos descobrir Quem é chacha Aonde que chacha está? Por que ele estava mexendo Nas coisas da vovó? Se nós encontrássemos A caixa da vovó Vamos procurar A caixa da vovó? Eu acho Que a caixa da vovó Deve ser assim Uma caixa Grande Será? Vamos ver O texto Novamente Olha aqui A foto da vovó A figura da vovó Com a caixa Então não é uma caixa Muito grande É uma caixa Já sei Encontrei a caixa Da vovó Olhem só O que a titia Encontrou? Aqui A caixa A caixa Da vovó Vamos ver O que tem dentro Da caixa da vovó Nós vamos descobrir O que tem dentro Da caixa da vovó O que ela guarda aqui Nós vamos descobrir Quem mexeu Então nós iremos agora Ver o que tem na caixa Da vovó Encontramos aqui A caixinha da vovó Nós iremos descobrir Quem é o animalzinho Que está mexendo Na caixa da vovó O nome dele Nós já sabemos Que é o chá-chá Nós vamos descobrir Se ele é um cachorrinho Se ele é um gatinho Se é um pintinho O ursinho Vamos descobrir Olha só A caixa da vovó Ela é bem caprichosa Olha gente Que cor é essa Vocês lembram Em inglês Que estamos estudando Rosa Em inglês É Pink Ótimo A pontua Assim Em inglês Vermelho Em inglês É Red Muito bem Nós iremos agora Abre Vamos lá Vamos ver O que tem na caixa Da vovó O que ela guarda Vamos ver Gente Tem tanta coisa interessante Na caixa da vovó Olha só O que encontrei Na caixa da vovó Uma xícara Um chaveizinho De uma xícara A xícarazinha Yellow É o inglês amarelo Em inglês amarelo Em inglês é pink Olha a família do xícara Olha a família do xícara Leia Xá Xé Xí Xó Xú Gente A vovó A vovó A vovó guarda Gente Gente Olha o que eu estou encontrando A foto A foto Da netinha dela Da netinha dela Ou do netinho Vamos descobrir Gente Descobri Olha só Quem está aqui A foto De quem Leia Xuxa Então aqui A foto Da netinha Da vovó Que o nome dela É Xuxa Que bom Gente Eu também tenho neto Eu tenho dois netinhos Um é o Vitor Que nós estudamos A palavra O Vitor Na semana passada Com a letrinha V E o outro É o Danilo Um grande beijo Para o Danilo Que a vovó Ama também Tenhamos dois Gente A vovó Gosta de frutas Uhum Ela tem aqui A foto De uma fruta Vou dar uma dica É Yellow Na cor yellow E green Começa com a letrinha A É gostosa Essa fruta Eu acho que vocês gostam também E a vovó gosta Olha qual é Abacaxi Gente A vovó gosta de abacaxi A vovó gosta de leite Lembra do texto Da semana passada Que a vovó Bebe o leite Aonde? No copo O leite Da vaca Gente A vovó gosta Também sabe De que Olha só Gente Ela gosta De xícara A segunda Que a gente Já vê na caixa Da vovó Leia aí Xícara É Gente Mas tem umas coisas Interessantes Aqui dentro Vou mostrar pra vocês Olha só O que a vovó Guarda aqui dentro Ei Deve ser os brinquedos Do animalzinho Dela de estimação Do Xaxá Só que o Xaxá Ele é muito maligno Ele mexeu aonde Na caixa Da vovó Olha só Vovó Vovó deixou o Xaxá Na caixa Xaxá Mexeu na caixa Então ele é maligno Gente Ele vem Vamos ver O que que tem aqui dentro O que tem aqui dentro Gente Que interessante Deve ser do animalzinho Dela Olha o que eu encontrei Uma bexiga Bexiga Na cor green Olha só Deve ser do animalzinho Dela Olha o animal Que gosta de brincar Com a bexiga Um porquinho gosta Um cachorrinho Um gatinho Vamos descobrir Porque eu acho Que aqui dentro Tem a foto Do animalzinho Dela E daí vamos descobrir Mas nós também Também temos Que encontrar O que A foto Do Xaxá E da vovó Que eu não encontrei ainda Tem mais brinquedos Olha só Olha só Olha só Que a vovó Guarda na caixa Gente Que interessante Red Red Olha Green Caí Depois a titia Pega lá O chão O chão Gente Olha o que tem Aqui Blue Olha Azul Gente O animalzinho Dela gosta De brincar Com isso aqui Amarelo 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 Gente Depois a titia Pega aquele lá Que caiu Enquanto o Xaxá Não aparece Para pegar Tomara que ele Não apareça Aqui agora Não é Porque nós vamos descobrir A foto dele Aqui dentro Eu estou curiosa Para saber Se é um cachorrinho Um gatinho Nós vamos descobrir Gente Encontrei O que estava Procurando O chale Da vovó Olha aqui Vamos ver Vamos A tia dedinha Encontrou O seu chá A foto Do chale Da vovó Encontrei Encontrei O que nós Estávamos Procurando Também Mas é Um animalzinho Fofo Lindo Vou deixar Para depois Vá pensando O que será Que animal é esse Gente Interessante Olha o que a vovó Guarda dentro Aqui Da caixa dela A foto De uma Mala Olha Deixa eu mostrar Para vocês Gente A mala Que a vovó Tem enorme Olha Mala Que nós já estudamos A letrinha M Lembra? M de mala M de mola Gente Olha o que Vem aqui Também A foto De que? De uma Cadeira Da vovó Olha a foto Da cadeira Da vovó Gente Tá um pouquinho Um pouquinho Para mostrar Para mostrar Para vocês A mãozinha Dela Gente 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 Eu descobri Também Outra coisa Sobre a vovó Olha o que Ela gosta De cacau Que começa Com pauletinha C Que nós já estudamos Olha até a figura Do cacau A vovó Guarda aqui dentro Gente Chegou a hora Para descobrir Que animalzinho É esse Que mexeu Na caixa Da vovó O nome dele Nós já sabemos É o chachá O chachá Mexeu na caixa Da vovó E a vovó Ficou procurando O que? O chale Que nós já encontramos A foto do chale Da vovó Agora Vamos lá Vamos contar De um até Três Vamos lá Um Dois Três Vou mostrar Cacau É o animalzinho Olha aqui É um Gato Então O chachá É um Gato Por isso Porque gato gosta De brincar Com balões Com a bexiga Gato gosta De brincar Com essas bolinhas Aqui Gato gosta De brincar Com caixa Por isso Que ele mexeu Na caixa Da vovó Então Essa foi A nossa Aulinha de hoje Espero que vocês Tenham gostado Um grande beijo Para vocês E lembrando Mamães Que as atividades Têm que ser em mim Se você puder Vem buscar Aqui na sexta-feira Melhor ainda Tá certo? Quero agradecer A vocês Mamães Que tem tido Esse cuidado Com os nossos Nossos crianças Continue mantendo Os cuidados De higiene Usando a máscara Tia Neidinha Tia Neidinha Não está usando Agora Porque eu estava Gravando Mas na hora Que eu sair A minha máscara Está ali Para eu colocar Lavar bem As mãos Passar álcool em gel Evitar Sair de casa Tá certo? Então crianças Fiquem com Deus Um grande abraço Da tia Neidinha Quero ver as fotos No whatsapp Os vídeos No whatsapp Tá? Um grande beijo Para vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tá certo? E não esqueça Não esqueça De você pode ver Esse vídeo Uma, duas, três Quantas vezes você quiser Tá certo? Beijo Fica com Deus Tchau